Santo do dia 25 de março, festa da anunciação do anjo à Virgem Maria. A visita do anjo Gabriel à Virgem Maria, quando esta se encontrava em Nazaré, cidade da Galileia, marca o início de toda uma trajetória que cumpriria as profecias do Velho Testamento e daria ao mundo um novo caminho, trazendo à luz a boa nova. A mim nasceu também a oração que a partir daquele instante estaria para sempre na boca e no coração de todos os católicos, a Ave Maria. Maria era uma jovem simples, noiva de José, um carpinteiro descendente direto da linhagem da casa de Davi. A cerimônia do matrimônio daquele tempo, entretanto, estabelecia que os noivos só teriam o contato carnal da consumação depois de um ano das núpcias. Maria, portanto, era Virgem. Maria perturbou-se ao receber do anjo o aviso que fora escolhida para dar a luz ao Filho de Deus, a quem deveria dar o nome de Jesus, e que em era enviado para salvar a humanidade, e cujo reino seria eterno. Sim, porque Deus, que na origem do mundo criou todas as coisas com sua palavra, desta vez, escolheu depender da palavra de um frágil ser humano, a Virgem Maria, para poder realizar a encarnação do Redentor da humanidade. Ela aceitou sua parte na missão que lhe fora solicitada, demonstrando toda a confiança em Deus e em seus desígnios, para o cumprimento dessa profecia, e mostrou porque foi ela a escolhida para ser instrumento divino nos acontecimentos que iriam mudar o destino da humanidade. Ao perguntar como poderia ficar grávida se não conhecia homem algum e receber de Gabriel a explicação de que seria fecundada pelo Espírito Santo por graças do Criador, Sua resposta foi tão simples como sua vida e sua fé. Sou a serva do Senhor, faça-se segundo a sua vontade. Com esta resposta, pelo seu consentimento, Maria aceitou a dignidade e a honra da maternidade divina, mas, ao mesmo tempo, também os sofrimentos, os sacrifícios, que a ela estavam ligados. Declarou-se pronta a cumprir a vontade de Deus em tudo, como sua serva. Era como um voto de vítima e de abandono. Esta disposição é a mais perfeita, é a fonte dos maiores méritos e das melhores graças. O momento da anunciação, onde se dá a criação, na pessoa de Maria, como a Mãe de Deus, que acolhe a divindade em si mesma, contém em si toda a eternidade e nesta toda a plenitude dos tempos. Por isso, a data de hoje, marca e festeja este evento que se trata de um dos mistérios mais sublimes e importantes da história do homem na Terra, a chegada do Messias. Profetizada, secam os antes, o Antigo Testamento, episódio que está narrado em várias passagens importantes do Novo Testamento. A festa da Anunciação do Anjo à Virgem Maria é comemorada desde o Sé com o Quinto, no Oriente, e a partir do Sé com o Sexto, no Ocidente. Nove meses antes do Natal, só é transferida quando coincide com a Semana Santa. Nove meses antes do Natal. Tchau, tchau.